Aconteceu na cidade de São Domingos do Maranhão o primeiro fórum comunitário Unicef para construir o plano municipal para crianças e adolescentes do município levando mais qualidade de vida através de políticas públicas Nós estamos aqui com o primeiro fórum do selo Unicef momento de construir o plano municipal das crianças e dos adolescentes e daqui traçar as metas, as estratégias para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes dentro das políticas públicas da assistência social, da educação e da saúde O selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância e serve para garantir o direito das crianças e adolescentes Na cidade de São Domingos do Maranhão, o projeto tem o total apoio do prefeito Kleber Tratozão As ações do selo, o que o selo quer? O selo quer que as nossas crianças, os nossos jovens, eles tenham uma qualidade de vida melhor que eles tenham acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade e à assistência de qualidade Olha, o nosso prefeito, ele apoia, é um sonho dele, o selo Unicef, a certificação do selo Unicef Ele tem um entendimento do objetivo do selo Unicef porque é uma conquista, mas não é uma conquista só do prefeito, é uma conquista da população porque a cidade que tem o registro do selo Unicef é uma cidade que valoriza as crianças e os adolescentes E aqui eu quero agradecer ao nosso prefeito, à nossa primeira dama pelo apoio, pela parceria e por cofinanciar a política de assistência social no nosso município que vem sofrendo muito com os costos do governo federal Com a certificação do selo Unicef, crianças e adolescentes recebem mais garantia de qualidade de vida além de a certeza de vários benefícios Realmente para a gente, como Ministério Público, como integrante dessa rede de proteção, de fiscalização dos direitos da infância, da adolescência, contar com essa parceria do Unicef é algo que vai engrandecer muito o nosso trabalho, o trabalho do município é realmente um trabalho muito sério, é um escrutínio muito sério que traz resultados reais Eu já trabalhei em outros municípios com o selo e eu pude observar no dia a dia como isso foi vantajoso como isso trouxe vantagens e benefícios reais para as crianças A gente, desde sempre, o Ministério Público tem essa atribuição de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes e garantir que todos os órgãos deem a prioridade absoluta Então essa é uma questão que a gente zela muito que é realmente que seja observada e garantida a prioridade absoluta porque são ainda seres humanos em desenvolvimento e garantindo que todos os howlim tivindros tomam sua nenor e garum o meio do seu valor r Bunga